Obrigado pelo convite Eu acho que essa Essa série de aulas Está sendo bem ilustrativa E tem trazido conhecimento Diferente para nós Às vezes a gente não consegue Estudar outros Capítulos da medicina Por causa da pandemia Ou porque a gente está muito Atarefado em serviços ou pesquisas Eu acho que é importante Ter essas aulas semanais Que a gente consegue aprender E renovar nosso conhecimento Queria agradecer ao doutor Delon Também pelo convite E eu vou apresentar uma aula Que é de TEP No Covid Eu vou compartilhar a minha tela agora Minha aula Como eu falei anteriormente É de TEP no Covid Principais dilemas Lá no começo da pandemia No começo de 2020 No ano de 2020 A gente começou a ver Uma série de sintomas De má perfusão Como esse paciente Tinha um pé Um pé cianótico Parecendo que tinha uma trombose A gente começou a ter também Aparecimentos de tomografias Com angiotomografias Com presença de TEP Lesões químicas Em cerebrais Isso tornou uma grande dúvida Que foi justo na época Que como a gente se tratava De uma doença Que a gente não conhecia muito Surgiu aqueles tratamentos Mirabolantes Na ivermectina Não sabia se tinha Algum benefício A hidroxloroquina Que foi tão amplamente Explorada no início da pandemia A vitamina D E aí surge um novo Uma nova entidade Que é se esses pacientes Ter um risco maior de TEP Se eles têm Qual que é o melhor Anticoagulação Se era profilástica Desde o início da internação Se usava Algum parâmetro Laboratorial Ou de Um score De trombose E qual era a melhor dose Se tinha um anticoagulante Melhor Se era a heparina Não fracionada Se era a noxaparina Se poderia ser Os anticoagulantes novos Os NOACs E quando a gente tem Sempre um impasso Na medicina Eu tenho duas maneiras De pensar Quando a gente não sabe Ou você pensa Pelo lado Que você vai começar A fazer pesquisa E uma maneira Que eu acho fantástica Que eu estava até Comentando com o Caio Que eu adoro Patologia Sempre que Alguma coisa Não dá certo Eu vou estudar A necrópsia Daquele paciente E aprender com o caso Que a gente poderia Fazer de novo Para não errar novamente Só que no início Da pandemia As necrópsias normais Foram suspensas A gente tinha Só parte da pesquisa Só que Quando as necrópsias Foram suspensas O grupo da USP O do professor Paulo Saldiva Ele já tinha desenvolvido Um método diferente De fazer necrópsia A necrópsia minimamente invasiva Que é uma necrópsia Em que você coloca O corpo dentro Do saco plástico Abre pequenas incisões No saco plástico E com o auxílio Do ultrassom Você guia a necrópsia Em áreas Tanto pulmonares Como abdominais Áreas cardíacas E Logo no começo A pandemia A gente pegou Dez pacientes Que tiveram covid Que faleceram Com covid E fez a necrópsia minimamente invasiva Esses dez pacientes E Essas aqui são lâminas De uma letra Que a gente publicou Junto com o professor Elnara No começo da pandemia Mostrando Áreas pulmonares Com infiltrado Linfomonocitário Pulmonar E áreas Que você tem Tanto Uma artéria Bem comprometida Com o endotério Bem Com Sinal de endotelite Infiltração linfomono Nuclear E áreas de trombose Dentro da Artéria Isso aqui também É um outro vaso Com áreas de trombose E aqui um outro vaso Com trombose Desses dez pacientes Que foram para a necrópsia Oito pacientes Tinham O que a gente chama De microtromboses Que foi tão falado No início da pandemia E como a gente sabe Que aí começou A fazer sujo De aqueles estudos Como é que o vírus age Foi falado anteriormente Acho que eu não Só não vou repetir Para não ficar Desaustivamente falado Em todas as aulas O SOSCOV Ele age Pelo receptor AC2 E isso Inflama o endotélio E o endotélio Inflamado A gente tem endotélio Em todos os órgãos Tanto na Em artérias Como no pâncreas Em cima do nervo central No rim Tudo E o endotélio inflamado Ele leva A uma disfunção Da cascata Da via extrínseca Da coagulação Levando ao risco Mais de trombose Fato é Isso aqui É uma necrópsia Que foi publicada No Lancet De um paciente Que morreu de COVID Mostrando que Aqui Que ele tinha Tanto inclusões virais Isso aqui é uma Microscopia eletrônica Renal O painel A e o B Mostrando inclusões virais Isso aqui é um vaso E aqui você tem Um espessamento do vaso E aqui também Uma Uma ampliação Da mesma foto Com inclusões virais Um espessamento Do endotélio Esse aqui é o mesmo paciente Só que aqui Uma amostra do Delgado do paciente Mostrando também Que tinha Um espessamento Uma inflamação Linfomonocitária Com o espessamento Do endotélio E aqui são os vasos Do mesmo paciente Que foi óbito Mostrando também Um filtro Linfomonocitário No endotélio E isso Prespunha A uma trombose Como a gente viu Pela fisiopatologia Isso aqui é uma figura Bem interessante Foi publicado No circulation Mostrando que o SARS-CoV Ele entra no endotélio Ele entra Em relação com o endotélio Ele faz o endotélite Que ativa O fator tessidual E isso gera Uma Presponção A formação de trombina Além disso O SARS-CoV-2 O SARS-CoV-19 Desculpa Ele ativa Neutrófilos E monócitos E ativa Uma cascata De inflamatória Com L6 E L8 Isso tudo Culmina Com o aumento De trombose Lembrando Que a aula Sobre terpina Mas Eu acho interessante Lembrar Que não é só No pulmão Que ocorre Essa trombose A gente tem Trombose no pulmão A gente tem Trombose na perna Trombose Em artérias De circulação Mesentérica Semana no central Isso aqui é uma Fota ampliada Do pulmão O que acontece É a mesma figura É o alvéolo O SARS-CoV-2 Ele acaba atingindo A parte interna Do alvéolo E isso faz Aquele mecanismo De inflamação Que eu falei Através de interleucinas Inflama o endotélio E também já Chega-se a falar De deposição De monocomplexos Como se fosse Uma microtrombose Em vasos pulmonares E aqui é uma figura Da circulação Isso aqui é A artéria Isso aqui São os Vasos de menores Calibres As vênulas Os capilares Os capilares pulmonares Mostrando que Uma inflamação Do endotélio Pode formar Deposição de monocomplexos E microtrombose E aqui São a veia A junção das veias E aqui Como se fosse Uma trombose pulmonar Essa figura É interessante Que embora seja Relembre Nossos tempos De faculdade De repente Não esquecer Que a ativação Da coagulação Pode estar ligada A ativação do endotélio Se você tem Uma discussão Detalial Você pode ter Uma predisposição A trombose E essa via Da inflamação Do endotélio Ela também Leva a supressão Da via Da fibrinólise Isso também Aumenta A chance De paciente Ter um risco Aumentado Para a trombose Isso aqui É um trabalho Publicado Numa revista De dermatologia No começo Da pandemia Mostrando Que surgiram Vários trabalhos Que começaram A investigar A incidência A prevalência De distúrbios De coagulação De trombose Em pacientes Internados Essa incidência Variava de 8% Até 47% Dos pacientes Internados Em UTI Chamando muita atenção Para essa entidade Para essa entidade Que a gente estava Enxergando Essa doença nova Isso aqui São dados Que o doutor Delon Deu Para colocar na aula Para a gente Ilustrar São dados Do nosso serviço De 15 de março De 15 de março De 2020 A 15 de novembro De 2020 A gente teve 573 casos Internados Com covid 19 Na nossa UTI Desses 573 45 Tiveram TEP Confirmados Quase 10% E 5 Tiveram TEPs Confirmados Dentro da UTI Conversando um pouquinho Melhor com o doutor Delon Fora da aula Ele falou que Após a UTI Teve Muitos pacientes Que foram diagnosticados Tanto com TEP Como TEP Mostrando que Essa prevalência Dessa etiologia É um pouquinho maior Do que a gente viu Da UTI Isso aqui é um trabalho Epidemiológico Do Lancet Mostrando São aqueles trabalhos Que surgiram No começo da pandemia Que começaram a estudar Como essa doença Se comporta Foi um trabalho Chinês Que foi publicado No começo da pandemia Que comparou Uma população Que sobreviveu A internação Com uma população Que não sobreviveu A internação hospitalar Foram selecionados Quase 200 pacientes Os pacientes Que foram óbvios Na internação Teve todos os exames Alterados É claro Porque na verdade Eram pacientes Mais graves Mas vou chamar atenção Que a gente sempre Foi falado No começo da pandemia Os pacientes Que tinham Eram mais graves Que morriam mais Aqueles que tinham Dedima mais alto Ou que tinha Alguma Distúrbio Tanto no tempo De protombina Como TPA Era um paciente Que chamava atenção E aí começaram A falar assim Ah Talvez precisa Enrolar esse paciente Mas com base Nesses Estudos epidemiológicos Que foram feitos No começo da pandemia Esse aqui é também Um gráfico do mesmo estudo Mostrando Na linha vermelha Os pacientes Que não sobreviveram E na linha azul Os pacientes Que sobreviveram A internação Os pacientes Que não sobreviveram Possuíam Um dedímero mais alto E durante a evolução Esse dedímero Em dia aumentaram Na mesma linha Dos linfócitos Que era um fator De gravidade Os pacientes Que não sobreviveram Eles mantinham Um linfócito Sem recuperar O linfócito Durante toda a internação E os pacientes Que tiveram alta Eles conseguiam Recuperar os linfócito Mostrando que o linfócito Era um marcador De gravidade E L6 Como foi falado Logo na pandemia Tiveram vários estudos Sobre Tocilizumab E tudo O paciente Que não sobreviveram Que era um pouco mais grave Tinha um linfócito Um pouco mais alto Ferritina também Que é uma Uma Marcador inflamatório Também Eles possuíam Durante toda a internação A ferritina mais alta Além disso Tinha a troponina Mostrando que Você poderia ter Tanto uma disfunção cardíaca Ou mesmo pulmonar E um lactato mais alto Isso aqui É uma É uma É uma corte Bem interessante Que Foi publicado Numa Uma revista Hematológica Mostrando Como é que se comporta A incidência De Terve Nessa população Você tinha um risco Maior De eventos Trombembólicos No começo da internação Que é onde o paciente Está mais inflamado O paciente está mais inflamado No começo da internação E esse risco aumenta Até por volta Do 15º dia Dos sintomas Quando esse risco Ele Atinge o platô Ele continua alto Mas ele atinge o platô Mostrando que está Muito ligado A essa parte Inflamatória Da doença E agora Como a gente faz O diagnóstico A Bira Leite Na UTI A gente sempre tem Que pensar Quando tem TEP Na avaliação Pré-teste A gente tem O score de Genova E tem o score de Welks O score de Genova Ele tem vários parâmetros Várias pontuações Que você vai somar Isso Somando as pontuações Você pode ter um score baixo Intermediário ou alto Da mesma forma Você pode O score de Welks E você também Você tem vários parâmetros E você vai somar Os pontos Que o paciente possui E conforme Esses pontos Que ele atinge Você vai classificar O paciente Em uma avaliação Pré-teste A gente baixa O risco Intermediário O risco Ou alto o risco Isso vai servir Para como a gente Vai manejar Se os pacientes Exames que a gente tem A beira-leito Na UTI O dedímero O ecocardiograma Transtorástico A angiotomografia De tórax Não é a beira-leito Mas é um exame Que seria possível Ser feito em pacientes Em UTI Se ele estiver estável Cintilografia pulmonar É um exame Que a gente usa Muito ambulatorial Mas que não é possível Ser feito em pacientes Internados em UTI E alteração de membros Inferiores Para ajudar no diagnóstico Para aqueles pacientes Que tem Tem uma Ou estão impotentes Ou tem uma alteração Amodinâmica Ou estão muito grávida Na parte ventilatória Que não consegue ser Transportado Para um aparelho De angiotomografia Se ele tiver uma trombose Inferiores Isso já ajuda No diagnóstico de TEP Eu vou comentar agora Alguns exames Que eu acho que Tem especial interesse Até para quebrar Alguns paradigmas O dedímero A gente Em começo da pandemia Começou-se Uma onda de antirrolação Com base em dedímero Lembrando Dedímero Ele pode estar alterado Em gestantes Infecções Graves Ou doenças Inflamatórias Pacientes Necológicos Pacientes De 65 anos Tem um Corte De dedímero Um pouquinho alterado Um pouquinho mais alto Que um paciente Mais novo Doenças cardiovasculares Doença renal E hepática Aqui é muito importante Infecções graves O COVID Causa Infecção grave Então O dedímero Pode estar mais Relacionado A fase inflamatória Do que uma 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 trombose Em si Ele serve O dedímero Quando você Fazer a avaliação Pre-teste Ele é muito bom Para o score Baixo ou intermediário O dedímero Negativo Ele tem uma sensibilidade Maior que 95% E um valor Perdeiro negativo Próximo de 100 Então ele Ele é muito Importante Ele ajuda Ele ajuda muito Para o paciente Baixo Ou risco intermediário E sendo negativo Ele sendo positivo Ele não é patrocinomônico De TEP Ele não ajuda Em relação Do meconel Você tem sensibilidade 77% E uma especificidade De 94% Para TEP Aqui é uma Outra Em corte Transversal Do coração Você tem o ventrículo direito E ventrículo esquerdo Você vê uma Retificação do CEP Isso que é um sinal Também que Esse ventrículo direito Está em sofrimento Além disso O que vem Aço do ventrículo direito É a veia cava inferior Desculpa Falei errado Não que vem antes Um outro sinal Que é a dilatação Da veia cava inferior Eu acho que são Os principais sinais Sinal McConnel E aqui você tem Um sinal importante Que é o TAP O TAP É como Essa ponta Do ventrículo direito Bate em relação Ao anel De cúspia Mas função De ventrículo direito Esse TAP Essa incursão Se ela for Maior que 16 É que esse coração Tem uma funcionalidade Normal Mas se ela tiver Um TAP Menor que 16 Tem uma funcionalidade Alterada E a onda S Que é a velocidade Da parede livre Do ventrículo direito Acima de 9,5 cm É normal E abaixo de 9,5 Você tem uma disfunção De ventrículo direito Lembrar que você pode Ter uma alteração Na incursão Do ápice Contra A válvula tricúspide Mas você pode ter Um onda S normal E você pode ter Uma onda S disfuncional Com um TAP Normal também Você tem que olhar Sempre os dois eixos Do ventrículo direito E em relação A arte Como é que se comporta Ventrículo direito Eu posso pegar Fazer um eco E achar que Já que ele tem Uma disfunção De ventrículo direito É um paciente Que tem Possível TAP Trombolizar Ou tomar alguma Medita mais Em relação a esse Talvez Esse diagnóstico Esse aqui é um paciente São dois pacientes O paciente A E o paciente B Foram passados Um cateto De sua ganância O paciente A Ele é um paciente Que tem artes E aqui mostra Quando você passa O cateto de sua ganância Você chega na artéria pulmonar Você tem aumento Da pressão da artéria pulmonar Mostrando que você tem Na artes Por si só Você tem aumento Da pressão Da circulação pulmonar E no paciente B Que era um paciente Que não tinha Nenhuma disfunção pulmonar Foi entombado Por uma outra circunstância Quando você cateteriza A artéria pulmonar Você não tem Um aumento Tão importante Da circulação pulmonar Da pressão Da circulação pulmonar Isso É bem importante Porque É Nos assente um alerta Em relação Ao O eco A beira-leito Né Essa figura É interessante Porque na verdade Que você tem Um O ventrículo direito Ele é muito ligado A parte pulmonar Quando você tem Uma teleptasia O sangue não passa Para aquela parte pulmonar Isso aumenta a resistência E quando você também Tem do outro lado Uma Impreinsuflação Você aumenta muito A pressão pulmonar O sangue também não passa Ele acaba Esmagando os capilares pulmonares Então você tem Um balanço Entre Deixar o pulmão fechado Uma teleptasia E um pulmão todo Impreinsuflado O melhor O melhor ponto Seria isso aqui Seria entre Um alvéolo Fechado E um alvéolo aberto Que seria a melhor Relação Na circulação pulmonar Isso aqui é um eco Do paciente com artes Mostrando que Você tem Um aumento De câmera direita Só pelo fato De você ter artes Não porque você tem Trombose E aqui é o ventrículo direito Do paciente Mostrando o cepto Retificado E empurrando O ventrículo esquerdo Isso aqui é um Trabalho colocado No CHES De 2015 Bem interessante Mostrando a incidência De disfunção De ventrículo direito Em eco A beira leito Em pacientes Que foram ventilados Com artes Em ventilação Protetora Aqui tem vários Estudos Mostrando que você tem Uma incidência De disfunção De ventrículo direito De 14 Até 50% Dos pacientes Isso é Pacientes com artes Sem trombose Seis sem teto Um outro exame Que é muito interessante Que eu acho Que é o padrão ouro Tanto paciente ambulatorial Como paciente internado É a diotomografia de tórax Aqui a gente consegue Fazer um estudo melhor Dos vasos pulmonares E nessa imagem A gente consegue ver Que tem alguma coisa Dentro da artéria pulmonar Do tronco Que é o TEP A cavaleira Esse é o exame padrão ouro Mas infelizmente A gente não consegue fazer De todos os pacientes Porque às vezes O paciente está tão estável Está tão delicado Tirar da UTI Que às vezes O risco de tirar É maior do que O benefício do exame Então a gente viu Os principais exames Que foram Que são feitos Para fazer Diagnóstico de TEP E a gente fez Diagnóstico de TEP A gente vai avaliar O risco desse paciente Morrer em 30 dias E para isso A gente vai usar O score do European Society Of Cardiology Publicado em 2019 Que ele distribui O paciente em baixo risco É o paciente Que não tem Instrução hemodinâmica Que tem o score De gravidade Negativo Não tem Instrução no ECO E não tem Exame Troponina E nem BNP alterado Esse é um paciente Que você fica bem tranquilo De De anticoagular apenas É um paciente Que às vezes Você pode até Iniciar anticoagulação E mandar para casa Aí tem um grupo De pacientes Que é intermediário Baixo risco E intermediário Autorrisco O que difere Esses dois grupos Intermediário Baixo risco É aquele que tem Ou O ECO Alterado Ou Exame alterado Que é Troponina Ou BNP Esse paciente É que você vai acabar Se deixando internado Para observar O paciente Intermediário Autorrisco Ele tem Disfunção De ventrículo direito No ECO E disfunção Na troponina E BNP É positivo Para os dois Esse é um paciente Que você tem Que você tem Um alerta Ele pode até Durante a evolução Virar autorrisco No paciente Que é autorrisco O paciente Autorrisco Ele é positivo Em tudo O que é importante No autorrisco É ver a instabilidade Hemodinâmica O que é instabilidade Hemodinâmica Nesse paciente Um paciente Que tem uma P.A. sistólica Menor que 90 Ou um choque Cardiogênico Ou ele tem Uma persistência De uma Uma queda Da P.A. sistólica De 40 mmHg Por 30 minutos Isso é considerado Uma instabilidade Hemodinâmica E quando ele tem Uma instabilidade Hemodinâmica Ele é considerado Com alto risco Ele tem maior Probabilidade de morte Em 30 dias Isso serve Esse score De gravidade Para guiar O tratamento O tratamento De paciente Em UTI Na verdade Você vai Você vai Manter o paciente Estabilizado Como? Evitar fazer Grandes volumes Salinas Lembrar que Ele não funciona Que nem infarto De ventrículo direito Onde você Tem uma morte De fibra Se você Se tirar Você consegue Ganhar um pouco Da funcionalidade Desse ventrículo direito Se você Dizer volume Para esse paciente Esse ventrículo direito Vai falir Então você É um paciente Que tem que fazer O diagnóstico certinho Para evitar Fazer Tomar condutas Que podem Tornar esse paciente Mais grave Você pode O paciente chocado Usando a adrenalina A adrenalina Pode também Aumentar a resistência Vascular pulmonar Mas O paciente chocado É uma droga A primeira droga De escolha Como vasopressor E a doputamina Como inotrópico Para ajudar Se o ventrículo direito No mobiamento Do sangue Outro suporte Você tem É com Vino material Que É É uma medida É uma medida De último caso Porque na verdade É É um aparelho Que Demanda Uma equipe Treinada Um suporte Perfucionista Tudo É Um aparelho caro A gente não tem Disponível Em todos os hospitais O tratamento Primordial É iniciar A desfogulação O paciente Geralmente Usa Aparelo não Fracionado Em BIC E faz Controle De TPA 6, 6 horas Até atingir Mais estabilidade Depois Você passa De 12 em 12 horas Até esse paciente Sair Da gravidade Conseguir Transformar Isso em Enoxaparina Ou antivolante Vioral Ou pacientes Que estão Menos gastos Podem usar Enoxaparina Um miligramo Por quilo De 12 em 12 horas Fibrinolise Fibrinolise É só para TEP E alto risco É aquele paciente Que chega Com instabilidade Hemodinâmica Lembrando Peça histórica Menor de 90 Uma queda Peça histórica Maior 40 mil Mercúrio Por 30 minutos E a fibrinolise É só indicada Até D14 Do início Dos sintomas Isso fica até O paciente Que tem uma internação Prolongada Na UTI Fica Um pouco Confuso Porque a gente Não sabe Se aquele TEP Foi Foi formado No momento Que a gente Pensou no diagnóstico Ou se foi Prévio Isso aqui É o estudo Peito Que foi publicado No New England Que foi Eles pegaram Paciente Interminiário Alto risco São aqueles pacientes Que tinham alteração No ventriculo direito No eco E tinham exame De ser alterado Soponina Ou BNP Eles compararam Pegaram Um grupo Que foi Submitido Fibrinolise O TREX É um grupo Que foi só Antimangulado E medida Suporte Em UTI Esses pacientes Que foram Submitidos A fibrinolise Eles tiveram Um risco Maior De sangramento Tanto Intracaniano Ou como Sangramentos Maiores Que são aqueles Que precisam Receber Transição De sangue Ou Sangue Medicinal Que Com queda De HB Muito importante Ou De reto Peritônio E não mudou A mortalidade Na verdade Você pega Os dois grupos Você vê Que a mortalidade Não teve diferença Isso Serve para Enfatizar Que fibrinolise É uma medida Salvadora Mas É para Paciente Indicável Porque É uma Medicação Que tem Muito risco De efeito Colateral E grave Essa Que É um fluxograma Do Europea Society of Cardiology Que mostra O manejo De TEP E não Tem instabilidade Né A gente Vai Avaliar Se esse paciente É baixo Risco Ou risco Intermediário Se ele For baixo Risco Ou risco Intermediário A gente Vai pedir O dedímero Se o dedímero For negativo A gente Vai descartar E pensar Em outra Imposta Para ele Se o dedímero For positivo A gente Vai ter Que prosseguir Com um Exame De investigação Que é a tomografia Com contraste Com o monar Se for negativo Não é TEP Se for positivo A gente Inicia Antimangulação Se No score Pre-test Tiver uma Providência De alta CETEP Aqui Esse Esse Fricionamento É bem legal Porque Na verdade Você não tem O dedímero Para guiar Algum passo A mais Na verdade Já passa Para uma Angiotomografia De tórax E se for negativo Você vai investigar Outras causas Se for positivo Você começa O tratamento E se você tem O fruxograma Para paciente Com instabilidade Hemodinâmica Você vai fazer O ecocardiograma Beira-leito Se não tiver Disfunção Do choque De ventrículo Direito Você vai procurar Outra causa De choque Se tiver Disfunção De ventrículo Direito Lembrando Que sente O alerta Em paciente Com síndrome Na angústia respiratória Do adulto Pode ter Alteração Do ventrículo Direito Só pela Ardes Se ele tiver Disfunção De ventrículo Direito Você pode Fazer Angiotomototórax Se Atomotórax For positivo Você Faz a Fibrinólica Se Vem a negativo Você vai procurar Outra causa De instabilidade E se Você não Conseguir Fazer Angiotomografia De tórax Aí Você vai partir Para o Fibrinólico Com medida Salvadora Lembrar Que Fibrinólico Tem seus riscos Tem que ser Muito bem Avaliada A indicação Esse Fluxograma Lembrando Que é paciente Com instabilidade Hemodinâmica Aquele Que tem Tease Histólica Menor De 90 Ou Que tem Uma queda De 40 Menino Mercúrio Por 30 Minutos E eu vou Pensar um Caso clínico Que a gente Acompanhou No outro Serviço Era um rapaz De 32 anos Do sexo Masculino Ele começou Sintomas De cefaleia Dispinéia Tosse Coisa Dia 6 Do 6 Ele teve Uma internação No hospital De campanha Dia 9 Ele foi Entubado Dia 11 Ele chegou Na UTI Já Curializado Em RAS-5 Já Em uso De droga Vazativa Uma dose Bem alta De noradrenalina Que é 0,4 Micrograma Quilo Minuto Após Monar Tinha Tinha uma ventilação Ele estava Ventilado Em volume Controlado 1,3 A 50 Que estava 6,5 Por quilo Menchou A 200 Uma frequência Expiratória De 22 Um pico De 12 E Tinha Um dive Pressure De 7 Uma ventilação Tecprotetora Tinha um Dema simétrico Uma cruz Durante O primeiro Dia Dessa Dia Da UTI Esse paciente Começou a evoluir Com uma hipotensão Com um aumento De droga Vazativa Associaram Vazopressina Depois Obuta E botamina E apesar disso Não apresentou Melhor Começou a evoluir Com uma cianose Deseterminade Oligúria Uma gaso Com uma Acidose Respiratória Foi realizado Um eco Point of care A beira-lei E mostrou Um aumento De câmaras direitas Esse paciente A gente conseguiu Descer para Antitomografia É a imagem Que eu mostrei Anteriormente Que tem Um TEP A cavaleiro Eu coloquei Aqui só Alguns exames Que ele Aprendava Naquela época Um dedímero De Acima 128 mil Uma troponina Positiva 0.8 Um pró-BNP Bem alto 68 mil 793 Um eco Que foi feito Pelo Pelo Ultrassonografia E essa construção Do físico direito Lembrar que Ele tinha Uma instabilidade Ele estava Chocado Com três Órgavas ativas Isso O médico Estava de plantão E encarou Com uma instabilidade Hemodinâmica E indicou Fibinóris Com alta Plase Foi feito O procedimento Após o procedimento O paciente Melhorou a Hemodinâmica Saiu Do órgavas ativa Mas evoluiu Com uma Pupila Amidriática Foi retirada Sedação Não tinha Reflexo Tosse Feito Tomografia De crânio Que mostrou Sangramento Intrapanequematoso Importante Com desvídeo Diá média O paciente Sem reflexo Tosse Tinha Mato cerebral Eu acho que Trago esse caso Bem importante Que é bem emblemático Fibinólise É bom Indicado Mesmo Para paciente Que tem indicação Tem risco Mais sangramento Lembrar que A gente tem que Sempre pensar No melhor Para o paciente Fibinólise É paciente Que Nesse paciente Ele tinha Os critérios Para a fibinólise Que era a instabilidade Mas mesmo assim Ele teve Uma complicação Muito importante Pela Trombólise Realizada E terpinassara Pupiniamonia É algo novo A gente até Comecei a pesquisar Pensar Se Tinha Essa mesma prevalência De trombose Em outras Salas Por diferentes Etiologias Eu achei Dois artigos Um publicado No Physical Care Medicine Em 2006 E outro No American Respiratory Journal Em 2000 Mostrando que Isso não é um evento Novo Mostrando que Pacientes Que tem Sara Pneumonia Tanto viral Como bacteriana Tem um maior risco De pé Lembrando Pela fisiopatologia Uma lesão Nutelial Isso ativa A cascata Extrínseca Coagulação E aumenta A A trombina E formação De Coágulos E aqui Essa figura Do crítico Carmete Mostrando que Sara Pupiniamonia Já Tem aumento De L6 Foto Tessidual E aumenta Da caça De ovulação Também Então não é Um fato Novo Talvez Fosse Novo Porque a gente Não pesquisava Isso tanto Em Saras Prévias Influenza Ou Saras Porte Em 2009 E Foi Saras Por Influenza O Dedímero Dos Dois Grupos Covid Era 1.5 E na Influenza Era 3.8 A gente Tinha um Dedímero Bem maior Do que a gente Tá vendo Os pacientes Com Covid O INR No Covid Era 1.1 Na Influenza Era 1.2 Bem semelhante E alteração No Pogulograma Também Bem semelhante Isso aqui Foram Oito Necrópsias Que foram Publicadas Logo No Começo Da Pandemia Da Influenza H1 1 Eram Oito Pacientes Que Estavam Internados Em UTIs Todos Em Ventilação Mecânica Alguns Utilizaram ECMO Que Evoluiu Para Óbito E Eu Acho Interessante Esse Paper Publicado É Nesses Oito Pacientes Nesses Oito Cinco Tinha Trombose Fulmonar Isso Dá uma Prevalência De 62% De Trombose Em Paciente Síndrome Angústia Respiratória Por causa Do Pagal Nenhum Não Se Fala Muito Mas Vendo Esses Artigos Vendo Artigos Semelhantes Daquela Época O CDC Emitiu Uma Nota Que Paciente Grave H1 Nenhum Tem um Risco Maior De Trombose Talvez Valeria A pena Antivagular Mas Isso Não Tomou Uma Repercussão Tão Grande Como Agora Na Época Do Covid Isso Aqui São Lâminas De Cinco Pacientes Com Sara Influenza H1N1 Mostrando Também Que Esses Pacientes São Bióficos Aqui São Lamentos Pulmonários Você Tem Uma Filtração Minho Monocitária Isso Aqui Já É Do Pós Colágeno No Pulmão Bom, eu trouxe essa imagem porque, na verdade, a influenza, a Gaúna, ela age do mesmo modo do que o COVID, ela age do telite. Talvez isso também seja a causa do risco maior de Tébio nesse paciente com influenza. Isso aqui é uma macro de um paciente com COVID, a tomografia de tórax, com contraste, mostrando que ele tinha uma trombose, e aqui é a macro da peça pulmonar do paciente que evoluiu a óbito, mostrando que realmente tinha um trombo dentro da artéria pulmonar direita. E durante a internação, paciente que interna, o que a gente faz com ele? A gente sabe que tem um risco maior para trombose, mas qual a antirrolação, qual a profilaxia e qual a dose? No começo da pandemia, a gente começou a surgir papers sobre trombose, microtrombose, falarem na mídia médica que tem um risco maior de trombose, precisava de antirrolação aos pacientes, e aí começaram a surgir várias maneiras de antirrolação ao paciente diferente, né? Cada um usava um método diferente, às vezes guiado por dedímero, às vezes guiado por algum escorte de antirrolação, e não tinha realmente um parâmetro de falar assim, vou antirrolação a esse paciente por causa disso. Fundamentado realmente em trabalhos científicos. O que a gente viu foi um paper publicado em uma revista de cardiologia, mostrando que uma antirrolação profilática e uma antirrolação terapêutica, os pacientes tiveram uma antirrolação profilática ou terapêutica, não tinha um risco menor de mortalidade, e aqueles pacientes que não tiveram nenhuma antirrolação, e também um risco menor de intubação. Mas entre a profilática e a terapêutica e o paciente que não tem diagnóstico de trombose ainda, não teve diferença entre os dois grupos. O grupo que teve antirrolação terapêutica tem um risco maior de sangramento do que o paciente que teve antirrolação profilática. Resumindo, então. A sarapupinia e pneumonia apresentam maior risco de um imbolismo por venoso ou as microtrombose, ou até arterial mesmo. A gente tem que ter cautela na interpretação de exames de screening, que a gente usa beira-leito. Principalmente o dedímero. O dedímero é legal quando você tem exame negativo. O dedímero alto não faz diagnóstico de TEP. Lembrar que o dedímero alto, em doença inflamatória e doença infecciosa, ele já é alto pela inflamação mesmo, e não porque ele tem uma trombose. O epocardiograma pré-storácico é um exame que é muito bom para ser feito à beira-leito, mas tem que ser usado com cautela nas situações de ventrículo direito em pacientes com ART. O tratamento é antirrolação plena, medida de suporte, como do organotativa noradrenalina, dobutamina, evitar fazer grandes quantidades de volume, porque esse ventrículo direito não consegue trabalhar com uma hipervolemia, isso vai falir mais do ventrículo direito e vai ter um desfecho pior para o paciente. Fibrinolide para casos selecionados, que é aquele paciente que tem um score alto risco, que é aquele que tem uma estabilidade hemodinâmica. E antirrolação profilática, não há nenhum consenso sobre dose ou medicação. Cada hospital tem uma medida de antirrolação dos pacientes, ainda, alguns baseados no dedímero, outros em algum score que estão usando a antirrolação. Acho que é isso que eu tinha para falar. Olá, Ellen. Grande aula, muito explicativa, e é um fator extremamente importante, o caso dessa hipoxemia que a gente vê diariamente. Então, para a gente foi bastante ilustrativa a aula e interessante como você focou na parte da patologia, como você disse, é uma coisa que você gosta bastante. E isso é interessante, porque como tudo nessa doença é algo diferente, é algo que a gente, de fato, não tem um contato, é super interessante a gente ver da base, a parte da histologia, a parte da anatomia, a parte da fisiologia. Então, essa ideia é interessante demais. Eu tenho uma pergunta para começar esse rodízio. Eu sei que algumas perguntas vão surgir aqui. Eu espero que mais perguntas possam surgir para a gente enriquecer esse assunto. A minha pergunta é a seguinte. Hipoxemia, nesse caso. Você falou bastante de choque, que a gente diferenciou o choque distributivo, o choque cardiogênico nesses pacientes com TEP. Mas a gente sabe que o paciente com COVID dificilmente evolui rapidamente para um choque. Quando ele evolui com o choque, ele é devastador, mas é um pouco mais lento. Como é que a gente diferenciaria, por exemplo, a hipoxemia? Será que piorou de fato? Será que realmente é um TEP, é um evento tromboembólico? Então, esse é um ponto que eu gostaria de ver se você conseguiria explicar para a gente de uma maneira melhor. Porque, assim, a gente tem ideias, a gente tem algumas hipóteses, né? Mas sempre é complicado a gente conseguir definir. A gente viu isso aí várias vezes durante essa semana, por sinal. Então, essa é a minha pergunta. Como a gente diferenciaria isso de uma maneira mais precisa e mais rápida? Assim, Caio, eu pensaria o seguinte. Se o paciente teve uma desaturação abrupta, se ele não teve nenhuma alteração de mecânica pulmonar e não é para a beira-leta ter uma disfunção de VD importante, eu acho que isso nos levantaria um aleta que ele poderia ter um TEP, sim. Mas aí teria que fazer o diagnóstico e o exame comprobatório, que é a manja tomografia de tóxicos mesmo. Lembrar que hipoxemia pode ser causada pela Sara, mas uma hipoxemia abrupta sem alteração de mecânica pulmonar essa sinoleta de flexão mal-trombose. Não sei se o Ricardinho concorda com isso. Ele vai se manifestar, com certeza. Ah, sim, sim. Bom, primeiro, parabéns. Eu acho a aula de TEP uma das mais difíceis, tem para dar, com ou sem Sara, com ou sem COVID. Agora, em especial no COVID, a gente tem um fator complicador, né? Por quê? A gente sabe que os pacientes que têm D-dímero aumentado e com placência estática baixa, têm uma mortalidade maior dos que têm D-dímero normal e com placência estática baixa. Então, peraí, tem alguma coisa de efeito trombótico que pode estar aumentando essa mortalidade. Tem dois trabalhos que surgiram agora, um de outubro e um de junho, mostrando isso. Mas é uma tendência. A gente sabe que o TEP, principalmente no paciente sob ventilação mecânica, é dificílimo fazer diagnóstico. É dificílimo fazer esse tipo de diagnóstico. E aí eu queria duas perguntinhas, duas dúvidas que eu tenho, na realidade, aproveitando até a experiência que você tem em anatomia, anatomopatológico. Por quê? Um dos achados comuns em necrópsia de sara, e aí veja bem, raramente a gente faz necrópsia de sara, não testado, é a presença de trombos. Agora, no Covid, é uma doença nova. Então, estamos tendo a investigar tudo, tem aquela tempestade, tem telocina, talvez um efeito patrombótico maior, com maiores fatores trombogênicos. Você acha que essa quantidade de TEP que a gente está tendo no Covid-19 é diferente do que a gente tem na sara normal? Você acha que a sara Covid, mais TEP que a sara normal, ou na sara normal a gente está deixando ele fazer o diagnóstico de TEP? O que você acha, assim, uma visão anatomopatológica que você tem? Assim, Ricardinha, eu vi alguns papers sobre sara e risco maior para TEP, né? Esse paciente tem sara por agente etiológico, por pneumonia bacteriana ou virais, ou mesmo sara por trauma, ele tem o risco aumentado para ter trombose pulmonar, sim. O problema é que a gente não faz necrópsia nesse paciente, como você falou, a gente vai dar o testado. Ah, já sabe que é uma influência essa área e é testado. E você tem pouca necrópsia nesses pacientes. Essa necrópsia que foi publicada no começo da pandemia integral, o N1, você tinha oito necrópsias e cinco pacientes com trombose, 62%. A gente vê trombose no Covid, 50%, 60%. Talvez a prevalência fosse igual na HN1, só que... Tanto é que o CDC, eu estava vendo os papers, o CDC mandou uma nota, no começo da pandemia de 2009. Ah, esses pacientes têm um risco maior de trombose e sugerindo estudos ou anticulação nesses pacientes. E aquele trabalho publicado no ATS desse ano, que mostrou uma correlação da dímena do Covid com influência, mostrou que o paciente com influência, teve sara por influência, tinha um dímena 3.8, muito maior do que os pacientes com Covid. Perfeito. E aí vai outra dúvida, né? Porque eu acho que uma das duas lições que a gente vai tirar dessa sara Covid é começar a prestar mais atenção no TEP e na sara. E aí a outra dúvida é como diagnosticar isso aí na prática no paciente entubado. A gente sabe que a sara pode da hipoxemia e o TEP também. Como que a gente pode usar a mecânica respiratória e a química do doente para fazer esse diagnóstico na prática beira-leito? Será que é uma piora da relação P2-F2, uma complacência estática não alterada? Você varia o quê? Uma piora da relação P2-F2 por conta do espaço morto alterado? Ou possível trombose? Ou possível TEP? Agora, como que a gente consegue fazer na prática esse diagnóstico? Eu acho difícil fazer esse diagnóstico. Eu acho que tem que pensar em TEP. Acho que a gente pensando em TEP consegue fazer o diagnóstico. Agora, não vou fazer eco para todo mundo, né? Como você sugeriria assim fazer? Quando que eu pensaria no TEP naquele paciente grave? Já tenho o CFA2 alta? Já foi pronado umas duas vezes? Quando que eu falaria que é um TEP e não, por exemplo, uma PAV? Esse paciente está ganhando. Eu acho que essa pergunta sua é bem difícil de responder, professor. É difícil de responder uma resposta dela. Eu acho que não tem uma resposta certa nisso. Eu acho que talvez na PAV você teria alteração tanto no raio-x ou na... Deixa eu fazer tomografia, já faz com contraste, mas você teria alteração no raio-x que aumenta a secreção traqueal, aumento de... leucose-demograma, BCR, você falaria a favor de uma PAV. Se ele tiver uma queda de enralação de O2-FA2, uma alteração do eco a beira-leito, a gente não faz eco para todos os pacientes, então fica difícil comparar um eco quando você não tem o inicial, né? Só que aí você não tem um aumento de secreção traqueal, você não tem nenhum fator para a PAV e não tem uma alteração mecânica, eu acho que aí é realmente assim que a senhora é tratar uma trombose pulmonar. Você acha que daria para usar, pensar na complacência estática? Se a complacência estática piorar, pode ser hipervolemia ou PAV. Se a complacência estática não piorar, pode ser vento trombótico. Você acha que daria para ser um screen? Eu acho que sim, eu acho que sim. Se o paciente tiver impossibilidade de se fazer uma joutão, eu acho que sim. Você faz a beira-leito, né? A complacência. E é rápido, né? Uma coisa que você faz, se o paciente não sofre nenhum malefício, você faz a beira-leito, é rápido, o paciente sedado, bloqueado. Às vezes só sedado, não precisa estar bloqueado, se tiver entrega no ventilador. Ellen, Ellen, Ricardo, Esse detalhe é bem interessante mesmo que você falou, que é exatamente da complacência. É o que a gente usou no protocolo e foi ouvindo vocês, ouvindo a Ellen, que a gente olhou isso aí. É interessante pra caramba. Aliás, tem uma pergunta da André exatamente nessa toada. A gente, às vezes, não faz o diagnóstico, porém, a gente coagula, na verdade, não é antirrogulação, a gente faz uma proflexia estendida. Será que isso é só pra TEP? Então, essa foi a pergunta dela. É só a prevenção de TEP mesmo? Pergunta da Andréia. No paciente com SARA por COVID, você tem uma endotelite, você tem estudos in vitro que é parendo não fracionado, tem um efeito imunomodulador pra tirar essa discussão do endotélio. Então, ela tem uma ação anti-inflamatória do endotélio também. Você pode usar tanto pra prevenção de TEP, mas tem algumas pessoas que pensam também o aparelho não fracionado como uso um antifamulatório pro endotélio. Muito bom. Parabéns pela apresentação. Cadê você, apressa aí, Delon? Eu vi bastante o tema e eu queria chamar a atenção pra algumas coisas que você pontuou muito bem. Primeiro, a doença SARA com inflamação no pulmão ela é uma condição que predispõe a um risco grande de fenômenos tromboembólicos. Isso já tem sido documentado há muitos anos, como você bem mostrou na sua apresentação. Mudou um pouquinho a questão da COVID-19 é que em algum momento que se quis dizer que ela era uma SARA diferente e que era muito mais uma doença trombótica do pulmão do que inflamatória. Na verdade, inflamação e fenômenos pró-trombóticos eles caminham eles caminham juntos. Por outro lado, o diagnóstico dessa situação ela é extremamente complexa. Todas as informações secundárias que a gente tem elas podem ser mascaradas. Você chamou a atenção para a questão da presença de corpo monal agudo em SARA. A turma do Villar Baron da França estuda isso bastante há cerca de 20 anos já. Então, você fazer um eco nesses pacientes e detectar a presença de corpo monal de maneira alguma isso significa que o problema seja o trombone pulmonar ele pode simplesmente ter o corpo monal agudo pela hipertensão pulmonar que pode acontecer nos pacientes com SARA. Então, a gente tem que ter muita cautela na interpretação disso. Um outro aspecto importante também é que uma vez que você identifica a presença do corpo monal agudo o teu manejo ventilatório talvez tenha que ser alterado porque o ventrículo direito ele se compromete muito com a ventilação mecânica com pressão positiva principalmente se você utilizar PIPs mais elevados. Nesse contexto e eu acho que aí foi uma coisa importante dentro do nosso serviço a utilização da manobra de posição prona é uma excepcional estratégia para você diminuir o risco de corpo monal agudo associado à SARA e essa é uma coisa essa é uma coisa muito importante nessa população de pacientes. Não esquecendo sempre que você fazer anticoagulação desse paciente é sempre uma situação de risco pelo risco dele sangrar. A fibrinolese então risco maior ainda e eu sempre insisto que a gente tem que buscar a confirmação do diagnóstico para poder ter tranquilidade no tratamento desses pacientes. Qual a tua impressão acerca disso, Helen? Deixa eu pensar um pouquinho, professor. Eu acho que assim é sempre que tem que buscar o diagnóstico, né? Pensando que quando você pensa num possível uma hipótese diagnóstica de TEP eu acho que se torna mandatório fazer o exame porque comprove, né? Até pra isso na verdade o tratamento muda o diagnóstico do paciente. Mais uma vez, né? O paciente que tem uma queda da relação PF se você como você bem mencionou se pronar melhora essa relação PF fala mais alguma coisa contra que não seja trombo TEP seja realmente uma alteração na verdade é uma alteração na verdade perda de complacência pulmonar pela inflamação não TEP, né? Eu acho que pensando pra esse lado que você falou uma maneira de fazer pronas e melhorar a relação pulmonar se torna uma pós-secundária mas a parte do e você pensa numa pós-secundária eu acho que se torna mandatório fazer algum exame de crime pra TEP Foi importante você ter falado nesse trabalho o trabalho do Villa Barron mostrou que se nas saras graves ele fez coetoran esofágico todos os pacientes foram 240 pacientes ele mostrou que se a saras grave com relação P2F2 menor que 150 não menor que 100 no trabalho 23 a 27,5% desse paciente já tem acluticormonar é o tratamento obviamente quando você põe o paciente de prona você vê que a relação que é o diâmetro diastórico do ventrículo direito sobre o diastórico do ventrículo esquerdo no paciente com acluticormonar é alto o ventrículo direito aumentado você pôr no paciente isso aí volta ao normal vai de 0,7 vai para 0,4 0,5 a prona realmente melhora esse paciente eu acho que no nosso serviço com mais de 1.500 pronas a gente fez certinho uma diminuição de acluticormonar porque as saras moderadas e as saras graves a gente acabou pronando agora é lógico além disso a gente tem que pensar no que é e aí é um pouco mais difícil o diagnóstico aí eu tenho uma pergunta diante de tudo isso que foi falado então a gente que está lá no dia a dia na UTI a gente deve então evitar de fazer o eco desse paciente o que a gente deve fazer nessa situação se a gente está com um paciente que a gente talvez não esteja no momento de transportar enfim a gente deve evitar de fazer o eco eu acho que evitar não o eco é sempre um exame a beira leito no invasivo que pode agregar muita informação agora não dá para confiar cegamente só no eco se eu ver um ventrículo reto aumentado ele pode ser pela própria sala ou pode ser o TEP isso esse é o ponto esse é o ponto o eco vai diagnosticar o corpo onália aguda exato a etiologia dele são outros 500 mais um passo adiante a gente pode esquecer que nosso grupo de pacientes também é idoso você pode ter discussão de V D ter uma discussão de V também Marconi fala bem Marconi maravilhosa a sua aula até porque a gente tem um pensamento de ideia a gente pensa muito próximo da ciência e isso é uma coisa espetacular eu acho que a sua aula foi extremamente interessante em relação a esse aspecto de reaver um pouco do pragmatismo da ciência um pouco daquela coisa de que olha eu estou vendo aqui mas será isso que eu estou vendo mesmo e isso é uma coisa absolutamente espetacular achei incrível a sua aula porque você traz uma interação entre a cardiologia a pneumologia e no aspecto de tromboembolismo que é o que nos liga não só isso mas muitas outras coisas o Ricardo falou muita coisa absolutamente interessante o Edelon também complementou e isso é uma coisa que a gente está sempre aprendendo agora esse seu caso é de um brilhantismo espetacular porque a gente precisa fazer diagnóstico diferencial e o diagnóstico diferencial ele é sempre uma coisa muito complexa então na hora que nós tivermos uma tomografia computadorizada que suba ao nosso paciente e faça a tomografia e veja e te diga que isso não é um tromboembolismo possivelmente isso vai ser uma coisa muito boa mas isso é uma coisa que já deveria ter acontecido o eco chegou e entrou na terapia intensiva o tração chegou e entrou na terapia intensiva e a tomografia também ela vai ter que chegar e ir ao nosso paciente em vez de nós irmos a ele então isso tudo passa por um diagnóstico de precisão e o diagnóstico de precisão na embolia pulmonar tem que obviamente passar por uma tomografia com avaliação de vasos quando a gente não tem isso nós temos que nos grudar e raciocinar com o nosso intelectual do ponto de vista de formação acadêmica e aí entra tudo isso que nós estamos aqui discutindo o Edelon está discutindo o Ricardo está discutindo você mostrou o que é que a gente tem mas a gente não pode voltar a um período anterior quando nós não tínhamos a tomografia nós temos que utilizar da tomografia para o diagnóstico de TEP com todos os recursos que nós temos para transportar o paciente se a tomografia não vem até nós e o grande problema de transportar o paciente se ele não vem até nós é a ideia de contaminação desse paciente até a tomografia então os riscos que esse paciente vai transportar até a tomografia no sentido de contaminar todas todos os ambientes desde a UTI até lá então eu acho que agora olhando para o futuro a tomografia tem que entrar na terapia intensiva parabéns pela sua aula viu obrigada professor em relação a tomografia em terapia intensiva a gente sabe para paciente em ECMO que está antifagulada tem a girafinha que é um tomógrafo portátil que só faz tomo de crânio você pode levar a beira a leite mas ainda não tem essa tomografia para fazer uma fazer estudo perfusão pulmonar uma coisa interessante é uma coisa que o professor Marcelo Amato desenvolveu que é a impedância elétrica tem uns pacientes graves na UTI da Pneum que a gente não consegue tirar da UTI mas a gente faz um estudo perfusional com impedância elétrica a gente está numa solução salina e depois dessa elétrica você vê a perfusão pulmonar teve um caso bem dramático que não sei se depois eu posso até trazer imagens se o professor Marcelo Amato deixar permitir uma alteração na perfusão da impedância elétrica no paciente que não conseguia descer para a geotomografia mostrando uma falha de perfusão pulmonar e depois essa falha pulmonar foi mostrada na mangiotomografia posterior alguns dias depois quando ele melhorou o paciente acabou evoluindo para óbito e foi mostrada realmente que tinha trombose tanto em mensa etérica como pulmonar talvez a gente não consiga trazer um tomógrafo mas alguma coisa mais simples como uma impedância elétrica com perfusão com salina a gente consiga trazer a bela leite a impedância elétrica é bem interessante uma das utilidades dela já que não vai ser mais para recrutamento é justamente ver o trombolismo talvez o problema é que você tem que ter um basal para depois ter alteração isso não sei se vai limitar para TEP mas assim você consegue realmente fazer a fase perfusional e a fase ventilatória mesmo não tendo uma condição basal pode dar uma ideia que realmente aquele paciente tem uma uma hipótese grande de TEP é uma coisa beira leito realmente pode ser bem útil para a situação também o problema que eu tive por exemplo agora na segunda era um paciente obeso com 160 quilos ele estava indo bem estava melhorando sem balanço positivo nem nada ele começou a se saturar e começou a ficar potente o dedímero dele estava estava com 400 foi para 1800 ele não tinha como fazer a toma ele estabilizou ele fez um eco lá a beira leito a janela dele era péssima para ver mas parecia um ventrículo direito aumentado como ele estabilizou não parecia ser pave não tinha nada infeccioso eu coloquei trombolítico nele eu trombolizei o paciente e assim foi engraçado que assim a gente repetiu o eco hoje e aparentemente melhorou melhorou o ventrículo direito teve que ser sem a toma porque não tinha que ser para a toma eu tenho uma pergunta se você tem um paciente que está instável já interna instável com uso de noradrenalina e na verdade uma dose alta aí você consegue levar esse paciente para a geotomo é TEP essa instabilidade é pela SARA pela infecção pelo TEP você tem autorização para trombolizar eu acho que precisa eu acho que precisa eu acho que precisa ter muita cautela nesse tipo de situação a gente não pode banalizar a decisão do trombolítico esses pacientes são muito graves o diagnóstico não é fácil e veja nas últimas semanas nós tivemos um momento da pandemia um pouco mais tranquilo que nos permitiu o luxo de alguns pacientes que tiveram dificuldade pós-distubação que tiveram reintubação em menos de 48 horas a estudar esses pacientes e para nossa surpresa um grande número deles tinha embolia pulmonar como uma das causas para piora da hipóxia e necessidade de reintubação mas também tivemos outros onde a gente encontrou só inflamação tivemos outros que a gente encontrou indícios de pneumonia bacteriana associada enfim é um paciente onde o manejo é extremamente complicado e a gente não pode abrir mão dos exames complementares que podem nos auxiliar a tomar a decisão até porque a única maneira de você seguir adiante com esses pacientes é resolvendo o problema a causa do que levou a falha então aí vai ser anticoagular aí vai ser pensar em ampliar a corticoide aí vai ser pensar em tratamento com antibiótico enfim e óbvio não abre espaço para eu estar atirando e chutando para todo lado porque a gente não pode esquecer que desses pacientes menos sempre é mais sim é e o caso da Ellen foi muito ilustrativo nisso com certeza sem dúvida sem dúvida pessoal agora vamos tentar sanar algumas dúvidas que temos aqui diversas que eu falei dei uma estimulada aqui para o pessoal a discussão está de alto nível mas temos perguntas fantásticas Maurício perguntou um negócio que realmente é algo que está sendo conduto em outros hospitais a dosagem sequencial do edímero ajuda no diagnóstico do TEP hum eu acho que peraí essa foi uma briga de três meses atrás estou ouvindo está ouvindo está ótimo estou ouvindo perfeito pode falar Ricardinho essa foi uma briga que a gente já teve até por conta de custo-benefício pedir o edímero cada dois dias para todo paciente que estava de moderado para grave no covid ou não pedir pedir uma vez só e só pedir se ele piorar na literatura não tem nada mostrando que um é melhor que o outro até que o edímero é uma coisa bem específica ele pode subir para a própria reação informatória ele pode aumentar um pouco eu acho que essa dá para eu acho que essa dá para responder com bastante objetividade o edímero não tem nenhum benefício papel diagnóstico de TEP nesse paciente e nos octogenários em especial eles alteram o edímero então acho que o edímero ele só tem valor num cenário se o edímero for normal nós podemos afirmar que não tem TEP só serve para isso nada mais perfeito a gente optou por colher um edímero de início e depois só se joga uma piora vale um detalhe interessante também a gente vem seguindo o edímero muitos pacientes 35 mil 40 mil durante a nossa diarismo e ele fala não, vamos anticogular o paciente não tem nenhum sinal está bem está clínicamente está super tranquilo não aí o outro paciente também ele tem 5 mil 10 mil progressivamente subindo e aí a gente usa critério clínico a gente usou o critério clínico nesse paciente esse paciente estava com o edímero de 0,3 300 aí pô o edímero baixo e esse paciente já TEP então o que mostra que não tem uma correlação ele vai subir ele pode subir e ele pode estar negativo ele pode estar baixo mesmo do paciente que possa ter TEP porque ele está degradando esse material então ele é um exame que pode nos dar algumas pitfalls algumas armadilhas outra pergunta muito importante aqui que nós temos é da doutora Thais que fala pra gente o seguinte no paciente que não está internado com tomoditórias com menos de 25% de acometimento mas que tem o edímero alto maior que mil outra vez o edímero você também acha que não precisa de anticoagulação profilática eu acredito que ela quis dizer terapêutica profilática a gente faz em todos mas a terapêutica profilática quer dizer manter o anticoagulado pra evitar que realmente seja um TEP não Caio ela está falando anticoagulação profilática do paciente em casa será que é isso? entendeu isso? é isso aí paciente está a domicílio é em casa domicílio eu não faço é não e eu acho que eu acho que nesse cenário o dedímero alto desse paciente indica que ele tem uma disfunção endotelial importante esse cara tem risco sim seria de considerar essa possibilidade da profilaxia perfeito 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 vamos ver como aqui temos mais perguntas aqui o que ajuda mais o eco ou o dopre de membros inferiores ou temos que fazer os dois? doutora Andréa perguntou acho que dá para fazer os dois eu acho que você consegue fazer os dois a beira-leito o médico intensivista consegue fazer os dois a beira-leito tem um estudo bem interessante de TEP e influenza mostrou que os pacientes de influenza tem TEP tem trombose mais proximais em membros inferiores isso leva para a disposição para a TEP ajuda ajuda no diagnóstico se você não consegue levar o paciente para a retoma mas se tiver uma trombose inferior já ajuda no diagnóstico perfeito uma outra dúvida que tem muito Caio é em relação a anticoagulação estendida no paciente com incidência renal como fazer como vocês estão fazendo lá Caio a incidência renal normalmente a gente usa heparina heparina não fracionada a dose é igual a dose que a gente está usando é igual a não ser que ele tenha algum evento hemorrágico tendo algum evento hemorrágico a gente normalmente reduz a dose ou até avalia se vai manter ou não a dose não evita hemorrágico pequeno que eu te falo hematúria sangramento pelo cateter até porque esse paciente que está em sucesso renal que pode evoluir com diálise a gente percebe que a grande parte desses pacientes tem um grande problema com a coagulação do próprio cateter seja a trombose da PAI a trombose do cateter no central e do child então a gente teve que trocar vários childs no começo da pandemia então acredito que não só a gente teve que anticoagular tivemos que aumentar a proflexia uma proflexia um pouco mais estedida nesses pacientes como também começar com o protocolo junto com a Nefro que foi muito parceira nesse ponto a tentar manter esse cateter até hiparenizado em alguns casos a gente tinha que medir a PT-PA dele e ele vinha alterado até por causa da própria hiparenização mas eu acho que sim acho que a gente não deveria alterar muito a não ser o uso do enoxapareno nesse paciente a gente evitou usar em todos os pacientes como protocolo porque a gente sabe que os pacientes evoluiriam possivelmente com uma espécie renal a gente teve quase 60% dos nossos pacientes em diálise então a gente preferiu entrar logo de cara com a heparina não fracionada evitando aí um risco aí da gente precisar de um fator 10 ativado para poder ter o antídoto caso a gente tivesse um sangramento mais importante perfeito eu queria só voltando o negócio da imagem de impedância elétrica do Marcelo Amato eu tenho uma imagem mas na verdade não é do Covid eu passei quando eu fazia impedância elétrica o paciente com trauma de pulmonar crônico eu tenho uma imagem pré e pós trauma da tereotomia se alguém tem interesse de ver posso mostrar agora só para ver como é que é a imagem pode mostrar pode mostrar a gente quer ver sim eu acho que está aberto para compartilhar fica à vontade compartilhar o filminho vou mostrar essa aqui primeiro que é um relatório que a impedância elétrica faz ela avalia tanto a parte ventilatória como a parte de perfusão essa aqui é a parte ventilatória que é a parte perfusional a gente faz um filme mas isso aqui é tipo um retrato e ela mostra também como é que funciona a perfusão no paciente mostrando que ele tinha uma perfusão mais centrada na parte pulmonar esquerda e você tinha uma falha de perfusão na parte pulmonar na basal direita como mostra essa imagem ele foi submetido a tereotomia isso aqui é a imagem posterior uma semana depois da cirurgia que ele fez a tereotomia realmente você entra na artéria pulmonar e você descasca você retira o trombo com o endotério mostrando que ele ganhou perfusão onde ele não tinha perfusão antes deixa eu só mostrar agora você vê que ela está mais simétrica comparando com a primeira ela fica bem mais simétrica é importante na tomografia subimpedância sim vocês conseguem ver um filminho que eu vou mostrar agora está conseguindo ver? não ainda não acho que tem que tirar essa e colocar outra deixa eu tirar essa então deixa eu ver se eu consigo colocar outra é só difícil achar onde é que está esse filme agora essa aqui é pré-trominateletomia é um filminho você vê a perfusão na parte na esquerda e a parte logo inferior direito você não tem a perfusão né e aqui eu vou mostrar um outro vídeo pós-trominateletomia mostrando essa aqui a parte cardíaca né e mostrando que ele ganhou perfusão eu acho que não entrou o filme não entrou o filme? não deixa eu compartilhar de novo isso aqui isso aqui é parte do filme da terectomia né mostrando que você ganhou perfusão onde você não perfundia antes é um exame que você pode fazer beira-leito aqui o único problema é que você usa salina né e tem alguma deixa eu ver só mostrar uma outra coisa aqui eu consigo Ellen os vídeos não estão aparecendo para nós não estão entrando não 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 conseguiu gravar o vídeo antes? não 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 deu não deixa eu ver se eu consigo tá aparecendo só a tua a tela do teu computador mas dá um vídeo e agora aparece? a tela o vídeo tá no nome do arquivo mas o arquivo aberto não tá deixa eu ver se eu consigo e agora? agora sim agora foi vou voltar aqui esse aqui é o paciente antes da trombinetelectomia mostrando que ele não tinha perfusão novo inferior direito eu vou descompartilhar esse vídeo e compartilhar o pós-trombinetelectomia consegue ver esse outro vídeo? não não entrou ainda não entrou? não peraí agora foi foi isso aqui foi pós-trombinetelectomia mostrando que ele ganhou perfusão na parte pulmonar que ele não perfundia e isso aqui é acho interessante que na verdade a gente tem a parte também da cirurgia mostrando que ele retirou os trombos ele ganhou perfusão é só só ilustrativo mesmo pra quem nunca viu uma impedância elétrica né é mais impedância e pra ficar aqui guardada que tem uma possibilidade de fazer uma perfusão em paciente abeiro a leito excelente Helen nós conseguimos aí ao longo desse período aí de pandemia manter nossas reuniões regulares a gente quando começou não tinha ideia de que ia passar tão rápido foram algumas semanas com excelentes apresentações que deu pra gente poder partilhar um pouco da experiência que cada um adquiriu ao longo dessas semanas essa seria a nossa última aula do ano mas acho que na semana que vem pra fechar antes da gente parar aí pro pro Natal fazer uma aula sobre o paciente cirúrgico e covid eu tô com um material preparado mostrando inclusive alguns dados nossos do hospital eu acho que isso aí pode ser interessante vamos convidar alguns dos nossos colegas da cirurgia pra poder acompanhar porque esse é um problema que cada vez mais vai ganhar relevância no meio dessa confusão entre conviver com a pandemia e com as demandas dos nossos pacientes cirúrgicos seja o eletivo seja o de urgência parabéns parabéns a Helen pela excelente apresentação obrigado professor obrigado pelo convite a gente agora essa aula do senhor Samaria que vem opa com certeza grande parabéns foi muito bom 14 aulas até agora todas com tema relevante todas com importância muito grande que a ideia é tentar realmente manter essa sequência de aulas sem dúvida agora na via online não tem aquele problema da pessoa ter que se deslocar até o local pra ver a aula não dá pra ver de casa gravar dá pra rever a aula importante esse jeito que o Caio colocou agora tá virando blogueiro blogueiro profissional é eu quero ganhar dinheiro com isso agora a profissão falta só ganhar dinheiro eu tô só gastando o irmão aperta o sininho aperta o sininho e dá o like é lógico apertar e dá o like é lógico tô tentando criar precisando bom pessoal muito boa aula foi fantástica mais um tema super irrelevante obrigado a presença de todos que tiveram presentes lembrando que isso não acabou acabou o nosso cronograma mas teremos novamente logo mais um novo cronograma com novas aulas com novas abordagens falando não só de covid mas também falando sobre a gestão de UTI cuidados ventilação mecânica cuidados hemodinâmica e esperamos trazer cada vez grandes profissionais dando privilégio aos profissionais da nossa casa que são os que criaram esse protocolo de cuidado esse protocolo de cuidado não só na UTI como em todo hospital temos que bater a palmas por ser e obrigado e obrigado a todos que ajudaram obviamente todos foram fantásticos parabéns até a próxima aula logo mais estará no site no YouTube essa aula também ST e HSP todos que estão aí por favor sigam e compartilhem até mais pessoal boa noite a todos obrigado por mais um abraço parabéns pela iniciativa boa noite turma Tchau